Salve, salve minha galera animal! Biólogo Tomás Giroto na área, junto com o Lóris Bebezinho pra mais um vídeo do Zoo Virtual. Planet Zoo, isso mesmo. Então, sem mais delongas, vamos lá pessoal. Começando um zoológico do zero. A gente já mostrou um pouco o modo campanha, já mostrou o novo pacote da Austrália, mas agora eu vou mostrar pra vocês o meu zoológico. Pois é, no modo franquia, né, que é aquele modo que a gente joga na internet, pode trocar os animais com outros zoológicos e outros jogadores. Você pode ver aí, pessoal, que o meu zoológico, ele tava bem no comecinho e eu tô instalando aí algumas coisas, alguns áudios, né, alguns quadros educativos, algumas placas, pra melhorar a minha comunicação com os visitantes, pros visitantes não fazerem merda no meu parque também, né? Tem que colocar umas câmeras também, porque esse jogo é muito bacana. Tem até o vandalismo, né, que o pessoal faz, quebra coisas, você gasta grana. Então, tem que contratar segurança, colocar câmera, tudo, né? Bom, pessoal, lembrando que aqui no Bicho Paulistano é um biólogo, não é só um gamer, então você vai aí aproveitar vários aspectos do jogo. E esse zoológico aí, como era o meu primeiro zoológico oficial, depois que eu aprendi a jogar mesmo, eu cometi vários erros em outros zoológicos, né, nesse aí eu já entendi mais ou menos a pegada do jogo, né? Parece um pouco frustrante pra quem tava acostumado com o Zutaikon, que antes mesmo de abrir o parque, a primeira coisa que você podia fazer já era soltar os animais, muita gente já fazia, né, ficava zoando, soltava tudo junto. Bom, no Planet Zoo você precisa literalmente de uma estrutura antes de ter os animais. Então você precisa de um centro de troca, você precisa de tratadores, etc. E eu resolvi começar por esses animais de terrários, que são animais menores, né? Eu comecei literalmente pelos menores dos menores, os invertebrados. Então aí eu tô adquirindo uma barata rinoceronte, né? E o meu escorpião do Arizona também chegou aí. São meus primeiros animais desse zoológico, é muito bacana. O terrário aí, né, o design, você vê que tem as plaquinhas ali embaixo também, pro visitante saber o que ele tá vendo, né? Lembra bastante o Instituto Butantan, aqui de São Paulo. Aliás, essa camisa não é de São Paulo, viu? Não tá escrito SPFC, não. Essa aqui é do Ferroviário, lá de Fortaleza, do Ceará. E aí, pessoal, eu resolvi dar uma incrementada, porque esse jogo, né, bebezinho? Esse jogo aqui, ele permite que você personalize praticamente tudo, né? Então, depois que eu peguei a manha de jogar, eu comecei a me arriscar mais nos designs, ele dá muitos objetos, é muito focado nessa questão das instalações, da arquitetura. Então é muito além de um jogo pra quem gosta de bichinho, né? É um simulador mesmo de zoológicos, de projetos de arquitetura, paisagismo, por que não, né? Eu transformando um cantinho ali temático no deserto, pros meus escorpiões do Arizona ficarem mais tematizados ali. E é isso, pessoal. O zoológico, ele começa, né? Principalmente esse que eu escolhi começar com invertebrados, de uma forma mais calma, né? Talvez não muito animadora, até por isso esse vídeo vai ter três minutinhos e pouco. Mas continue aí acompanhando que você vai ver a evolução desse zoológico. O que virou esse zoológico? Tá muito legal, tá? Eu já sei o que virou, pois é. Mas você vai acompanhar aí, vai conferir quais são as minhas espécies preferidas, que foram as primeiras que eu coloquei aí. Qual você acha que... Que espécies você acha que vão aparecer no bicho paulistano zoo? Deixa aqui nos comentários. Já se inscreve e deixa a sua curtida pra não perder nada. Olha só que legal que eu tô fazendo aí nesse jogo. Quando a gente reproduz os animais de terrário, a gente consegue ganhar dinheiro, né? Na verdade, na vida real isso não acontece, tá? Mas é uma forma de você, no jogo, conseguir ganhar dinheiro. Que é, os insetos se reproduzem em massa e você vai mandando eles pro centro de troca e ganhar dinheiro. Dito isto, nós nos vemos no próximo episódio, onde nós vamos trazer o primeiro animal de habitat para o zoológico. Qual será que é o primeiro animal do bicho paulistano zoo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E nós nos vemos no próximo vídeo, seja num vídeo com animais de verdade, ou no zoológico virtual Planet Zoo, aqui no canal do bicho paulistano, tá bom? Eu sou o Tomás Giroto, me siga nas redes sociais também. E tchau, tchau, minha galera animal! Tchau, tchau, tchau!